Olá, este é o canal versátil de outubro, que será o mês dos Samurais. Fazia quase um ano que a gente não lançava filme de Samurai. O último foi o Cinema Samurai 3, em novembro do ano passado. E agora a gente retoma essa tradição com dois lançamentos. Começando, é claro, pelo Cinema Samurai Vol. 4, com seis filmes de Samurai, em versões restauradas, todos filmes inéditos. A Última Espada, que abre a caixa, é a do Yojiro Takita, que é muito interessante, é um filme bem recente, de 2002. É o diretor do A Partida, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro, na história daquele rapaz que cuidava dos cadáveres, nos rituais de funerários. E esse filme lembra muito o Samurai do Entradecer, do Yoji Yamada, realizado no mesmo ano. Por quê? Você tem lá uma visão bem realista, bem sentimental, uma estrutura até de melodrama, que vai mais para o lado do Jedi-geek, do drama de época, do que pelo Shambara em si, que é a luta de espada. É um filme bem interessante, e ele mostra um período muito importante da história do Japão, que é o final do Shogunato Tokugawa, em que há um conflito entre os samurais leais ao Shogun Tokugawa e aqueles leais ao imperador. E, através da história, na verdade, é um samurai comum, que passa fome, e por isso ele sai do próprio feudo, que seria um absurdo, e vai se juntar ao Shinsegumi. Um outro filme, na caixa, que também fala do Shinsegumi, com uma visão oposta, é o Crônicas dos Shinsegumi. É um filme de 63, do Kenji Misumi. Ele é um filme revisionista, que vai desconstruir todo esse mito por trás do Shinsegumi. É um filme dirigido pelo Misumi, como falei para vocês, que é aquele diretor, um cineasta autoral, um grande mestre do gênero, dirigiu quatro filmes da série Lobo Solitário, Filho do Destino, Lâmina Diabólica, que está no Cinema Samurai 2, e os últimos samurais do Cinema Samurai 3. E o filme marca o encontro entre o Haizo Ishikawa e o Tomisaburo Wakayama. O Haizo Ishikawa é o samurai trágico do cinema japonês, e o Tomisaburo Wakayama é o que fez o Lobo Solitário. E é um filme muito interessante, com várias passagens, eu sempre penso para vocês prestar atenção na passagem da tortura, que é uma cena-chave do filme. E vale a pena muito ver logo depois do filme A Última Espada para fazer esse contraponto. Na caixa temos dois filmes também que estão muito bem relacionados, afinal de contas é o original e é a continuação. O Lobo Samurai 1 e 2, do Hideo Gosha. Hideo Gosha é um cineasta com uma tradição aqui na Versace, um mestre do Shambara, e também do filme de Yakuza, considerado o Don Saigo japonês. Nós lançamos Três Samurais Fora da Lei no Cinema Samurai 1, Espada do Mal, Tirania no Cinema Samurai 2, Hitokiri no Cinema Samurai 3 e Os Lobos no Cinema Yakuza. Esse Lobo Samurai é muito próximo do Yojimbo e do Sanjuro do Kurosawa. O Yojimbo e o Sanjuro nos anos 60, início dos anos 60, abriu, revolucionou a estética do filme de Samurai, com uma violência mais crua, cortes modernos, uma abordagem muito mais moderna da montagem. E o Gosha faz isso, ele faz o seu Yojimbo e o Sanjuro nesses dois filmes. É um filme bem autoral, com aquele típico traço do Gosha, que são as personagens desajustadas, as angulações de câmera. É um filme bem interessante e tem até uma influência também, os dois filmes do Faroeste e Espaguete. Pena que a série acabou por um problema com o produtor, acabou não tendo continuidade, que prometia, os dois primeiros filmes são muito bons, como vocês vão poder ver. Fechando a caixa, são dois filmes dos anos 60, que fazem aí releituras do gênero de filme de Samurai. O primeiro, Juramento de Obediência, de 1963, é um filme do Tadashi Mai, um cineasta de esquerda, muito engajado lá no Japão. Ele faz um filme de tese, que ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim, isso é muito importante. E ele é um filme que se filia àquela tradição do filme anti-samurai, ou de Daigeki Cruel, que você tem aí o Harakiri, Humanidade e Balões de Papel, o Traição, todos esses filmes como Rebelião, que fazem um questionamento à tirania do sistema feudal japonês, ao Bushido. Aqui ele destrói toda a questão do Bushido, e mostra como isso é nocivo, a noção da lealdade cega do samurai ao seu senhor, através de seis gerações de uma família. Começa lá desde o início do Shogunato Tokugawa, até depois da Segunda Guerra. Então é muito interessante mostrar como essa cultura do Bushido, ela trouxe consequências nocivas aos japoneses. Então um filme de tese, com o Kinozuki Nakamura, um grande ato do cinema japonês, interpretando todos os papéis, os papéis principais, nas diferentes histórias, nesse painel de gerações. Então foi bem interessante, vale muito a pena. Aí temos o Guerra de Espiões, que é um Shambara no estilo novelo e vague, do Masahiro Shinodo, um grande mestre, um esteta do cinema japonês. A gente lançou o Assassinato na caixa Cinema Samurai 1, e o Flor Seca no Cinema Yakuza. Então é uma trama extremamente complexa, em que você fica perdido, assim como o personagem principal, em que, na verdade, aqui o mais importante é a busca pelo sentido. Então você tem aquela beleza dos planos, você pode ver o filme mesmo não entendendo aquela trama complexa de espiões. Inclusive tem até ninjas, é um filme de ninja também, mas você se deixa levar pelas imagens. E é muito interessante a alegoria que ele trabalha com a questão da névoa, como o sentido é embaçado, e como aquilo tem a ver com o contexto da época em que o filme foi feito. Anos 60, o auge da Guerra Fria. E o Shinoda fala sobre isso no depoimento, muito bom, que está no DVD, sobre essa questão do filme, do contexto da Guerra Fria, de simular a guerra de espiões da Guerra Fria, ser um simulacro, e também da relação dele com o Yozuru, ele foi assistente do Ozu, tudo que ele provocou lá na Shoshiku, é bem interessante ver esse depoimento. Aí o outro lançamento de Samurai que nós temos no mês, é o Kajemusha. O Kajemusha é um dos grandes filmes do Korozawa, ganhou a palma de ouro no Festival de Cannes, é um filme muito importante na carreira do Korozawa, que estava tendo muita dificuldade de financiar projeto, para ter uma ideia, ele ficou tão preocupado que ele tinha o filme na cabeça, ele fez os storyboards, que são obras de arte, aquarelas lindas, então ele desenhou todo o filme, ele não sabia se ia conseguir filmar, pelo menos ele colocou no papel. E aí com a ajuda do Coppola, do Fransford Coppola, e do George Lucas, que são dois fãs do trabalho do Korozawa, ele conseguiu o patrocínio, o dinheiro que faltava para produzir o filme, que é uma produção suntuosa. Aqui é importante destacar isso, gente, essa edição especial limitada, traz para a primeira vez ao Brasil, a inédita versão integral japonesa, que tem 180 minutos. Por quê? As versões anteriores lançadas no Brasil, eram as versões, a versão internacional, que tem 159 minutos, ou seja, 21 minutos mais ou menos cortados pelo Coppola e pelo Lucas, para a distribuição internacional. Então pela primeira vez o público brasileiro tem a oportunidade de ver a versão restaurada japonesa integral como o Korozawa queria. E o mais bacana, além de trazer o filme nessa versão, no disco 2 são mais de duas horas de extras, só sobre o Kajemusha, tem Making of, com várias histórias interessantes, depoimento do Tatsuya Nakadai, que está muito bem no filme, tem os storyboards, tem depoimento do Lucas e do Coppola, tem os comerciais de uísque, que é muito engraçado, o Coppola tomando uísque com o Korozawa, falando da amizade, e o mais bacana, além disso tudo sobre o Kajemusha, que é um filme grandioso, como vocês vão ver, com aquela sequência do sonho, que lembra muito o que ele vai fazer depois, com o Han e com os sonhos, mas a pérola aí é o Vingança de um Samurai, é um outro filme de Samurai, que não é dirigido pelo Korozawa, mas é roteirizado por ele, realizado em 1952, um filme raríssimo, está no disco 2, o Kajemusha, ele traz no elenco, 4 atores que estariam depois, 2 anos depois, no Sete Samurais do Korozawa, incluindo o protagonista, que é o grande Toshiro Mifune, a direção do Kazumori, que é um mestre do gênero de samurai, citado por Kobayashi, inclusive nos extras do Harakiri, e é um filme genial, desde o início ele faz um contraste entre mito e realidade, para mostrar que a realidade do samurai, é muito mais complicada, que as narrativas lendárias sobre eles, e tem a famosa frase do Mifune, nesse filme, que samurai é um ofício infeliz, aí vocês vão entender, com o realismo, com ele capta toda a atenção, do que é o samurais, à espera de uma emboscada, de uma vingança, pontos para matar, e todo o peso psicológico daquilo, é uma alba-prima tremenda, um dos melhores filmes de samurai, que a Versace já lançou, recomendo muito, está no disco 2, o Kajemusha, aí completando, saindo já do Samurais, a gente vai com a estreia, de um grande diretor, aqui na Versace, que é o Trágica Obsessão, do Brian De Palma, enfim, vamos lançar um mestre, aí do cinema contemporâneo, e um filme que é injustiçado, pouco visto aqui no Brasil, todo mundo lembra, de um tiro na noite, do vestida para matar, do do Blade Corpo, do Carrie, Missão Impossível, os Intocáveis, mas não lembra do Trágica Obsessão, é um filme realizado pelo De Palma, em meados dos anos 70, e é o filme que já vai marcar, deixar muito claro, essa relação dele com o Hitchcock, que infelizmente as pessoas confundem, com uma imitação, e o acusam de plagiador, de paschiste, e esse filme é a prova, que ele parte do Hitchcock, dialoga com o Hitchcock, mas constrói algo novo, aí a relação com o Hitchcock, é muito clara nesse filme, e você tem a história, e isso daí não é nenhum segredo, o próprio De Palma fala, que ele, o Paul Schrader, eles tinham visto o Corpo que Cai, no cinema, quando tiveram a ideia, escreveram o Trágica Obsessão, então é uma relação muito forte, com o Corpo que Cai, tem também citações ao Rebeca, e a outros cineastas, como Rastros de Ódio, do John Ford também, aí você tem toda essa relação, da história em si, com o Hitchcock, da estética, e tem a trilha sonora, do Bernard Herrmann, grande parceiro do Hitchcock, fez inclusive a trilha do Corpo que Cai, e várias outras para o Hitchcock, que foi indicada ao Oscar, por sua trilha no Trágica Obsessão, e aí toda essa relação com o Hitchcock, inclusive é muito falada gente, vale muito a pena ver os extras, tem o Making Of, que fala bastante sobre isso, e tem um outro extra, que fala bastante da relação, que chama Hitchcock e De Palma, e aí eu vou partir, citar agora a fotografia do Vilmos, Sigmund, que é um dos grandes mestres, da fotografia no cinema, ele que fez Jogos e Trapaças, fez O Perigoso a Deus, um grande gênio, e ele fala, no depoimento nos extras, que o filme é uma tapeçaria, com várias camadas de sentido, e tem tudo a ver, porque é um filme que tem muito, que o trabalho, a movimentação de câmera do De Palma, todo o trabalho da Misanceni, não é nada de um modismo, de um virtuosismo, está tudo relacionado com a trama, o trabalho de tempo e espaço no filme, é genial, tem aquele famoso plano 360, dois planos 360, que são incríveis no filme, então é um filme que para você ver e rever, e ver o uso também do roteiro, o trabalho que eles fazem nesse filme, que é genial, é um grande filme, uma grande edição da Versátil, aí nós temos, os exclusivos da Cultura, três exclusivos incríveis, que estão sendo vendidos exclusivamente na Cultura, O Solares, a edição em Blu-ray, do filme do Andrei Tarkovsky, nós lançamos a arte do Andrei Tarkovsky, e completando agora, nós estamos lançando O Solares, uma edição belíssima, edição limitada, já está quase toda vendida, então recomendo a vocês, a correrem para comprar, tem o filme restaurado, a versão lindíssima, a versão integral, aí tem mais de duas horas de extras, tem as cenas excluídas, os depoimentos do elenco, inclusive do elenco e da equipe técnica, também o diretor de arte, o editor de fotografia, o compositor, aquela música linda, que é o Eduardo Tremiev, e tem ainda um trecho do documentário, sobre o escritor, o Stanislav Lenn, então é um filme belíssimo, como vocês sabem, daria para falar aqui, todo o canal versátil sobre ele, então recomendo que vocês vão, comprar essa edição, porque inclusive tem um cartaz também, aí o outro exclusivo, é o cinema por Scorsese, está um Digistec com dois DVDs, com dois excelentes documentários, dois Scorsese, sobre cinema, o Scorsese, para quem não sabe, é um grande cinéfilo, um grande pesquisador, através da Film Foundation, ele recuperou vários clássicos, ele grava depoimentos de extras, que a gente já disponibilizou aqui na Versátil, recupera, vai atrás, gosta do cinema brasileiro, é um cara incrível, que tem uma paixão muito pelo cinema, e esses documentários deixam bem claro isso, então você tem um curso de cinema com Scorsese, primeiro disco, uma viagem pessoal pelo cinema americano, realizada em 95, na época do centenário do cinema, foi encomendado pelo British Film Institute, então é uma visão bastante pessoal, do cinema americano, do cinema autoral, dentro do cinema americano, e é muito interessante, como ele avalia os diretores, comenta as cenas, vários diretores, inclusive eu conheci, e pude conhecer vários filmes, através desse documentário, que foi marcante, primeira vez saindo em DVD, aí você vê no disco 2, o Minha Viagem à Itália, que já é realizado em 2001, encomendado pelos italianos, e é um filme muito interessante, porque o Scorsese, é um cineasta de raízes italianas, ele tem uma relação muito íntima, muito pessoal, com o cinema italiano, com os grandes mestres, então ele vai pegar, principalmente, os cineastas do movimento não realista, até os anos 60, mas ele começa, lá com Giovanni Pastrone, com Cabiria, que foi um grande filme, importante na linguagem cinematográfica, e contemporânea do Griffith, aí você tem, o Roberto Rossellini, o Fellini, o De Sica, o Germi, o Visconti Antonioni, analisados, com bastante vagar, com bastante atenção, pelo Scorsese, então é um lançamento, super importante, para quem gosta de cinema, e aí fechando o mês, temos o Arte de Dario Argento, pegou muita gente de surpresa, um belíssimo lançamento, inclusive a minha camiseta, é aqui do Pássaro das Plumas de Cristal, que abre a caixa, é uma edição limitada, com quatro cards, amarela de propósito, afinal de contas, são todos gialli, o giallo, o amarelo em italiano, então com quatro giallis de primeira, do grande mestre do gênero, que é o Dario Argento, nós temos a trilogia dos Bichos completa, começando com o Pássaro das Plumas de Cristal, uma versão restaurada, integral, está belíssima aliás, que é a estreia do Argento na direção, tem até aquela lenda urbana, que o Hitchcock viu o filme, e falou, o italiano já me preocupa, que o Hitchcock reconhecer no Argento, como discípulo, então é uma estética super moderna, é um filme muito interessante, em que você tem o uso da câmera subjetiva, a questão do suspense, ele mostra o assassino, antes de cometer o crime, há toda uma estatização da violência, tem a música do Annie Morricone, a fotografia do Estoraro, a citação, o blow-up, dá para falar muito aqui sobre o filme, mas a gente vai ter um bate-papo, que vai poder falar sobre ele, logo na sequência, o Gato de Nove Caldas, com o sucesso do Pássaro das Plumas de Cristal, ele continuou, sempre com o nome dos Bichos, e atrelando isso, também a trama, aí você tem aqui, é muito interessante esse filme, porque ele tem aí, com o Aiden, tem a menininha que trabalhou no Noite dos Demônios, que está no Vampiros no cinema, continua com a música do Morricone, e tem já o começo do uso do globo ocular, que é uma característica do Argento, a questão do olhar, que é essencial no cinema dele, é formativo no cinema dele, e está aqui nesse filme, a obsessão com os close-ups, nos olhos, e aí o 1 no disco 2, tem os dois inéditos, que são raríssimos, primeira vez que saem aqui no Brasil em DVD, o 4 Moscas sobre o Veludo Cinza, que é pouquíssimo visto, que é o Fechando a Trilogia, e dos três, eu posso dizer que é o mais experimental, tanto na estrutura narrativa, com o trabalho com a música, que está ligada à trama, ao modo de se compor o filme, que lembra o prelúdio para matar, antecipa a questão dos bonecos, a relação com o passado, que lembra também o prelúdio para matar, e tem a figura do Bud Spencer, famoso Bud Spencer da Lupa, com Terence Hill, aqui interpretando Deus, o personagem dele chama Dio, tem até uma brincadeira, tem um humor no filme muito interessante, e aí tem o terror na ópera, na versão integral, isso é muito importante, sem nenhum corte, a versão italiana, que é o último grande filme do Argento, o projeto mais ambicioso da carreira dele, o mais caro aliás, e é o filme mais barroco do Argento, tem um barroquismo visual impressionante, com o uso de câmera, câmera subjetiva, travelings, é uma coisa de louco, a parte estética do filme, e eu acho um filme muito interessante, para se pensar o sadismo do olhar do Argento, como ele propõe isso no filme, em toda a carreira, e esse filme é o ápice dessa discussão, está configurado de diversas maneiras no filme, e tem o que é bom do Argento, e o que é ruim também, tem aquela direção de atores que não funcionam bem direito, atores muito ruins, roteiro rocambolesco, todas aquelas coisas, mas é um grande filme do Argento, é um filme que cresce com o tempo, a gente vai pensando sobre ele, eu acho que é um filme que vai ser reavaliado no futuro, então, grandes quatro filmes do Argento, em versões restauradas, é um belíssimo pacote, aí, em novembro, vai ser o melhor mês da Versace, pelo menos na quantidade dos lançamentos, são três coleções temáticas, e uma edição especial limitada, nós temos o clássico Sci-Fi 2, são seis filmes em três DVDs, dando continuidade a essa coleção, que foi um sucesso, também é uma edição limitada com cards, você tem o Scanners, do David Cronenberg, o Monstro do Ártico, do Christian Ibe, do Howard Hawks, no Mundo de 2020, do Richard Fischer, Matadoros 5, do George Roy Hill, que é baseado no livro do Kurt Vonnegut, Robson Crusoe em Marte, do Brian Haskin, e O Homem dos Olhos de Raio-X, do Roger Corman, todos em versões restauradas, e muitos extras. Aí nós temos o Cinema Faroeste, volume 2, seis filmes em três DVDs, uma edição limitada com seis cards também, Caravana de Bravos, o filme favorito do John Ford, com comentários em áudio, do Peter Bogdanovich, do Harry Carey Jr., e do próprio John Ford. Então, belíssimo, uma belíssima oportunidade. Aí, Renegando o Meu Sangue, do Samuel Fuller, O Resgate do Bandoleiro, do Bud Boeriker, Golpe de Misericórdia, do Raul Walsh, e dois filmes do mestre Jacques Tourneur, Choque de Ódios, e O Testamento de Deus. Aí nós temos a caixa, A Arte de Jean-Pierre Melville, com um círculo vermelho, Dois Homens em Mahatã, Técnica de um Delator, e o documentário Codinome Melville. E fechando, Novembro, Fenômena do Dário Argento, com aquela macaca bem especial, uma edição legal, limitada, que ela traz o cartaz igual ao do Solares e uma inédita versão integral do filme, com 116 minutos e mais de uma hora de extras. Então, é um presentão para quem gosta do Argento. Então, é isso. Até Novembro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.